Nós estamos hoje na presença do comandante Major Elber, junto com o Cabo Amparo, que veio representar o Corpo de Bombeiros. Deu um abraço para o meu amigo, o Coronel Teles. E no dia de hoje, nós vamos assinar a documentação, fazendo a doação do terreno para imediato a construção do tão sonhado Corpo de Bombeiros de Oná. Gostaria de agradecer ao empenho da Prefeitura pela realização desse sonho, já muito antigo, e agora é o momento para a gente concretizar esse sonho. Será uma obra rápida? Temos uma área, uma pré-construção, um local geograficamente importante, muito estratégico, que essa área irá atender toda essa região aqui do extremo sul, atendendo essa região aqui, oitava região, muito bem. Tchau. 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 Tchau.